Se você é forte, mais forte, você pode conseguir da mesma maneira, tem uma disputa, né? Então, depois você usa o seu braço para me facilitar, como exercício, né? Eu uso toda a minha percepção e significa o quê? O braço dele está conectado a todo o corpo. Então, eu tenho que usar esse braço, com a espada, para conectar, levar aquele braço. Então, eu tenho que usar esse braço. Mais? Você queria disputa comigo? Pode, pode levar, porque acaba o corpo. Aí não é, não é, esse é o problema. Relaxa quando você tocar, me tocar no meu braço. Então, você tenta sentir o meu braço em todos os exercícios. E vai, não desconecta, vai embora, vai embora. Agora não para, agora não para, vai, vai, vai. Entendeu? Você tem que voltar para mim? É. Entendeu? Tem um momento que você pode não voltar. Tem uma hora que tem um dia que eu voltei. É, por isso que eu falei, vai, 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 porque eu já sei que vou lutar, entendeu? Então, a partir de um momento mental, você pode executar as técnicas, a gente vê, a chave, a intenção, é mesmo, o chute. O cara está desequilibrado, entendeu? Marcialmente falando, é, é mais ou menos assim. Agora, como informação corporal e função, é fantástico, né? Você começa assim. A harmonia está em que? Em você e no que você percebe para ele, no que você não passa para ele. Mesma coisa, mentalmente é. Não, não por ali, ó. Não, vamos por aqui, ó. Não, vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Entendeu? E você vai, se exercitando, daria bem milhões de técnicas. Não é o caso aqui, entendeu? Mas essa informação é importante.